O Parlamento Europeu ratificou por ampla maioria nesta terça-feira uma nova legislação sobre mercados e serviços digitais para pôr fim ao que a União Europeia considera abuso de poder por parte dos gigantes do setor. O pacote é composto por uma lei de mercados digitais para regular a atividade e evitar práticas anticoncorrência e outra sobre serviços digitais, uma ferramenta para reprimir conteúdos ilegais online. Os dois projetos foram aprovados com ampla maioria de mais de 500 dos 630 votos dos eurodeputados. A lei tinha sido apresentada oficialmente em dezembro de 2020, com o objetivo declarado de colocar ordem no caos dos serviços e mercados digitais. A intenção da União Europeia é regular a atividade do grupo conhecido como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon, ainda que também inclua empresas como Booking.com, de reservas online, a rede social TikTok, entre outros. O ponto crítico da proposta é a definição de critérios para classificar uma plataforma como sistêmica ou guardiã em empresas grandes a ponto de eliminar a concorrência e atuar basicamente à margem das regulamentações vigentes. As empresas que se enquadrarem na definição vão ser auditadas anualmente por órgãos independentes e vão permanecer sob a supervisão da Comissão Europeia. A legislação também estabelece um controle sobre todas as operações de compra desses gigantes para limitar o acúmulo de inovação de startups e evitar as aquisições que as empresas fazem de outras para acabar com a concorrência.